Ateno clama, como é que é? Anda aí, para trás. Como é que é? Vamos. Vamos me rir. Vamos me rir. Isso quer dizer que não vai sair coisa boa aqui. Como é que é? Caminha. E bate para trás. E bate para trás. Ok. Depois. Ok. O estilo já aconteceu. Mas assim, você... Não, primeiro é só... O estilo, o estilo, o estilo. Bem fácil. Primeiro é um, dois... Bate. Não, é bate. Sim. Um, dois, bate. Mais com o estilo. Agora a ginga, tem que ter a ginga. Agora vai. Esse esqueleto não obedece. Vocês não podem me exigir uma coisa, com o corpo não dá. Eu vou dançar quando a música estiver no ar e pronto, final. Olha, polícia, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui.